Vista Rio Canavial, não sabes o que é Fiquei no Olival, boi a prova é ao pé Querias ter uma igual, então fala com o bilet Isto é a casa do só pé Tem o espalho atrás da porta, que bate boé Água, pinto e talvez luz, basta ter fé São três anos de contrato e treta de boné Isto é a casa do só pé Anda rei de mosquiteira, tu sabes bem Manda a marmita em dívida, feita pela mãe Manda remos na rosita, passa do chém Manda a banos quinto, sai-se, para ouvir bem Tem a lúcia de guarda, guarda-sol Acha que não é tintinho, mas é tintol Diz que não há roundbook, mas que puiole Não gosta de clicar na escura, quer mas é boiol Tem vizinhos que são picozinho na rua Tem o léu nas orelhas, vê-se bem na lua Isto é pura brincadeira, faz de conta que é sua Pois é a casa do só pé, não é minha, é tua Vista Rio Canavial, não sabes o que é Fiquei no Olival, boi a prova é ao pé Querias ter uma igual, então fala com o bilé Isto é a casa do só pé Tem o espelho atrás da porta, que dá-te pé Água quinto, talvez luz, basta ter fé São três anos de contrato e dente de boné Isto é a casa do só pé Vista Rio Canavial, não sabes o que é Fiquei no Olival, boi a prova é ao pé Querias ter uma igual, então fala com o bilé Isto é a casa do só pé Tem o espelho atrás da porta, que dá-te pé Água quinto, talvez luz, basta ter fé São três anos de contrato e dente de boné Isto é a casa do só pé Isto é a casa do só pé Isto é a casa do só pé